Oi pessoal! E aí gente, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui num cantinho aqui bem espremida, né? Eu vou afastar de costas aqui. Eu vou saindo aqui e vou mostrar pra vocês umas valquerianas minhas que estão com floração. Aí que eu tenho uma, tá? Olha só que linda. Bonita, né? Olha, que chique. Chique no último, né? Tá caindo a floração. Ela tá numa tabinha, né? Olha só. Ela tem várias frentes aqui, já dá pra eu fazer corte e plantar. Eu já andei plantando alguma no cachepozinho, né? E falar em plantar, né? Olha só. Aqui tem algumas também pra replantar, olha. Elas tão lindas, essas valquerianas. Olha só. Olha isso, né? Ó. Eu até achei que ia vir uma floração aqui, mas acho que não sei se vai vir. Olha o bobinho, gente, que gracinha. Gente, isso aqui é valqueriana tipo, tá? Olha só, aqui tem uma que tá abertinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui faz dias que tá aberta, deixa eu ver. Eu tenho uma que tava no botão. Ah, tá ali, tá abertinha também. Olha só que linda. Valqueriana tipo, né? Aqui eu tenho também, ó. Essa daqui tá abrindo também, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr ela aqui junto com as sofronitos também, que tá tudo com... Opa! Tudo com... Ei, tô tampando. Tudo com negócio pra florescer também. Isso aqui ainda tá abrindo ainda, ó. Ó, que gracinha. Aí tem mais valqueriana aqui, ó. Ó. São mudas, valqueriana tipo. Olha que linda. Linda, né, gente? Olha. Aí tem aqui com floração. Opa! Aí eu viro ela, ela quebra, né? Deixa eu virar aqui assim. Pra você... Opa! Que linda, né? Maravilhosa. Linda, 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 linda. Deixa eu levantar que eu tenho que levantar, erguer o braço pra vocês verem, porque tem em cima também, ó. Né, ó. Tem aqui... Essa aqui foi a flore... Essa aqui, ó. Ela deu aqui, caiu já. Aí... Essa aqui já tá caindo, tá? É tipo também. Olha, essa tá com, ó... Tem... Essa aqui tem duas frentes floresceram. Aqui tem mais frente, né? Ó, lá atrás ali tem uma frente. É... Essa daqui é filhinha dessa, né? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, tá só no sanção do campo, ó. O substrato é sanção do campo. Olha as raízes, né? Durinho, ó. Tudo vivinho. Olha que linda. Aí eu vou andando aqui. Essa daqui, essa aqui é filhinha daquela. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, que linda, né? Olha aqui, bonita, gente. Maravilhosamente maravilhosa. Aí eu plantei, deixa eu ver aqui. Acho que é tipo mesmo. Deixa eu ver o nome. Balqueriana. Tipo. É isso. Olha. Olha aqui o broto. Ela gostou muito, tá? Do cachepozinho e o sanção do campo. Né? Aí tem aqui... Deixa eu abaixar. Vou abaixando aqui, tá, gente? Tem aqui com flor. Essa daqui, gente, é daqui. Ó. Eu fiz o corte, né? Ó. Fiz o corte aqui, tá vendo? Tirei aqui. Né? E plantei aqui. Ela tava bem desidratada, né? Porque esse... Esse... Vazinho aqui, gente, já não... Não presta, sabe? Não presta mais, não. Deixa eu ler aqui pra vocês. Eu tenho que reescrever o nome. Valqueriana. É tipo... Com... Valqueriana... Não consigo ler mais o nome. Olha, tá vendo? A gente tem que... Ó, essa aqui é a Catleia. Tipo Raquel. Com Valqueriana. Tipo... Saudade. Acho que essa aqui é da mesma. Deixa eu ver aqui. Ai, eu tenho que reescrever os nomes que eu vou perder. Esse aqui, Valqueriana, tipo... É... Tipo... Poderosa. Não. Ah, depois. Depois eu vou olhar. Aqui não. Ainda tem outra plaquinha ali dentro. Acho que foi eu que coloquei. Então, ó. Aí eu coloquei aqui. Essa mudinha é daqui. Olha pra vocês verem. Tirei. Replantei, né? Olha lá. Olha aqui o tamanho do broto. Tá vendo? Olha o brotão lá, ó. Olha que lindo, né? Então, já já ela vai estar bonitinha que nem essa daqui. Aí eu vou andando aqui. Aí eu vou mostrar essa aqui pra vocês, gente. Olha só que linda. Né? Olha só que linda essa Valqueriana. Olha só. Nossa, linda, né? Ai, essa daqui. Não sei se é Heitor. Com galo. Não, sei que tem galo. Né? Ai, plaquinha não vira. Tem que quebrar a plaquinha. Mas é linda, né, gente? Assim, ó. É Valqueriana. Olha lá dentro, gente. Olha como que tá de raiz, né? Olha só que coisa mais linda. Ali tem botão. Aqui tem botão. Aí tem aqui também. Essa daqui é a única. Essa aqui. Eu só tenho ela, gente, ó. Dessa cor, tá? É alba. Olha só. Né? Olha que valqueriana linda, gente. Maravilhosamente maravilhosa, né? Essa aqui, semi-alba. Ó. Bonita. Aí eu vou dar a volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou dar a volta. Pera aí. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Olha só que lindo, gente. Ó. Né? Vamos lá. Vamos lá. Vou dar a volta aqui. Ó. Aí eu tenho aqui também. Deixa eu mostrar aqui pra... Ah! Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Mas não é valqueriana. Esse aqui em cima. Não sei se vai dar pra vocês ver direitinho. Esse aqui é uma toceira de nobilo. Ó. Eu tenho essa nobilo. Eu tenho umas que tá ali no fundo também. Ó. Ó. Que linda. Ó o tanto de raiz, né? Esse aqui, quando tiver com flores, aí eu mostro as nobilo, tá? Mas hoje é dia das valquerianas. Olha que linda, gente. Essa aqui deu. Esse caixa aqui. Aí deu aqui. E aqui embaixo. Tá vendo? Olha a cor dessa. Que linda. Olha isso, gente. Nossa. Que perfume bom, né? Olha que linda. Aí ali, na parte de cima ali, ó. Tem mais perto da nobilo. Mas se eu erguei o telefone pra mostrar, escurece tudo por causa do solzinho. Olha só. Que linda, gente. As raízes, né? Raiz linda, linda. Eu vou fazer um vídeo só mostrando as raízes depois pra vocês verem, tá? Olha só que lindas as raízes. Esse aqui não é valqueriano, não. Esse aqui, se eu não me engano, é uma... Aclante. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos, 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 vamos. Vamos. Nessas barquinhas assim, gente, é tudo valqueriano. Olha. Ó, tá vendo? É tudo valqueriano, ó. Né? Tá lá em cima. Ó. Bixi, agora... Ó. Essa... Agora vamos indo. Vamos indo aqui. Essa aqui é tipo. Ó. Tipo. Semi-alba. Olha que linda, né? Ó, pessoal, ó. Esse aqui é um denfal, né? É, como eu vim aqui, você já deve ter visto já esse negócio gigante aqui. É um denfal, ó. É... Esse aqui, o Marco queria uma mudinha, né? É uma amiga da gente. Aí, é... Não tinha... A mudinha era um cake. Aí ela arrumou o cake, mas aí chegou uma pessoa também, queria, 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 e ela vendeu. Aí ela falou, ah, vou fazer um corte. Aí ela fez o corte pro Marco, né? Pro meu marido. Então, é um denfal, mas um gigante, né? Porque eu já tenho o fimbriato, tenho o moscato, tenho o dendobrio... É... Como é que chama? Outro é o gatum também, que tá imenso, né? E agora, mais um gigante no orquidário. Olha, gente. Mas pensa num negócio aqui que ocupa espaço. Olha lá onde tá a ponta dele, ó. Olha, gente, o tamanho. Olha isso, ó. Ele é gigante. Eu não sei o nome desse denfal, não. Né? Ela também não sabia. Então, ó. Olha o tamanho. Muito grande, né? Agora eu tenho que caçar um vaso de barro. Eu vou plantar ele com sanção, com um... Substácio de sanção do campo. Mas eu tenho que achar um vaso de barro, porque como ele é muito grande, ele vai ficar pendendo, né? Olha só que lindo, né? Então, vamos andando. Ah, pessoal, ó. Cataceto negro. Tá na minha rifa, tá, gente? Esse cataceto negro, que eu vou fazer o sorteio no fim agora de maio. Tá? Então, quem quiser participar, gente, é R$15,00 cada nome, tá bom? Olha só. É só me chamar no WhatsApp, que vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Me chama no WhatsApp, tá bom? Ou se não achar na descrição do vídeo, pode me perguntar que eu respondo lá depois, tá? Fran, qual que é o seu WhatsApp? Tá? Aí eu coloco aí pra vocês. Então, gente, ó. Eu tô fazendo a rifa de um cataceto negro. Gente, você já viu alguém rifar algum cataceto negro? Pois então. Vou falar o nome dele, o científico. É Fred Darkara. Fred Darkara. Afert Dark, né? Então, é esse aqui o nome dele, tá bom? E ele é grande, tá, gente? Olha o tamanho do bubo. E tem três bubo. Então, ele é uma muda adulta já com três bubo. Não é um bubinho só, não, tá? Então, ele é lindo, lindo, lindo. Olha aqui, ó. Olha o tamanho das folhas. Olha que lindo. Olha que lindo mais pra baixo. Ó. Até coloquei aqui. Ela tava em outro lugar e eu trouxe pra mostrar pra vocês. Porque eu quero falar. Quando ela estiver na tábua. Cadê a minha da tábua? Ó. Essa aqui da tábua. Essa aqui é uma tipo, tá vendo? Ó. Ela já tá vindo aqui. E fala, Fran, mas é muito pequena. Eu quero uma toceira grande. Como que eu faço? Ó. Eu quero passar pra sanção do campo. Ela tá muito enraizada. Ó, gente. Tá? Então, não tira não. Porque arrebenta todas as raízes se vocês tirarem. Mesmo que vocês molem depois dessas raízes aqui. Até ela grudar na outra. Bifurcar pra grudar. Né? Então, vocês podem até perder a valqueriana de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Ó. Ó. Eu até trouxe uma aqui que já tá pronta pra vocês verem. Essa aqui também tava na tábua. Olha pra vocês verem. Tava na tábua. Né? E aí, o que que aconteceu? Pegou a tábua. Fez o buraco na bolacha. E amarrou. Ó. Tá vendo? E aí, ela já tá toda enraizada. Olha aqui pra vocês verem. Olha só que linda. Tá vendo? Ó. E não faz tempo não, gente. Olha a bolacha como que tá. Olha pra vocês verem, ó. Tá? Ó, pessoal. Eu tenho dessas bolachas pra venda. Quem for querer, tá? Ó. Quem for querer é só me encomendar. Às vezes eu não tenho aqui no Orquidário, mas se vocês me pedem, tá? Aí eu encomendo, tá bom? Pra vocês, tá? Ó. O tamanho que vocês quiserem, tá bom? Ó. Ah, na verdade, assim. As medidas é padronizada. Agora que eu lembrei, né? Porque da outra vez eu fiz o tamanho e o pessoal começou a pedir uns tamanhos, tipo, redonda não tem, tá, gente? Tipo, um disco não tem, tá? Elas são tudo ovais, assim, tá bom? Pode ser um pouco mais redonda, mas tudo nesse sentido aqui, tá bom? Olha só que lindo. Muito bonito, né? O que mais que eu tenho aqui de valqueriana pra mostrar pra vocês? Eu tenho valqueriana aqui. Que essa aqui não floresceu ainda não, tá, gente? Mas ela já é adulta, tá? Essa aqui é valqueriana Teteus com Cristina. Ela já floresceu. Nossa, muito linda uma delas, né? Que eu tenho bastante delas ainda pra florescer, né? Olha só. Essa daqui, essa aqui já tá com flor. Olha só que linda. Pessoal, maravilhosa, né? Muito bonita. Olha só que linda. Então, pessoal, hoje o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Minhas, é... A floração de algumas das valquerianas, tá? Se abrir mais aí eu mostro pra vocês. Olha só, gente, que lindo, né? Olha isso. Tanto de raiz. Ó. Quando elas tiverem... Eu vou fazer um vídeo só mostrando umas partes de raiz pra vocês verem. Olha só que lindo. Lindo, né? Maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar essa aqui, que essa aqui vocês não viram ainda. Que ela tá virada pra cá. Ó. Olha só que linda, né? Que bonitinha. Ela tá viradinha. Tava viradinha pra cá. Deixa eu ver umas folhas bem amarelas ali, né? Olha só. O que será que aconteceu com a minha bichinha? Tá bem amarelinha as folhas. Deixa eu ver mais... Ah, eu já lembrei. Já lembrei. Ela tava bem feinha. Eu replantei ela. Então... Tá indo. Olha só que lindo, pessoal. Olha. Vamos botar aqui na minha lindona. Então é isso aí, pessoal. Um beijão pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.